Oi Boa tarde Sim, eu vou fazer hoje O que vai fazer O seu O seu A sua plática Não é plática não Acorda Acorda e coloca Então você quer cortar Sua língua fora Tá muito grande né Tá falando muito Mais do que deve E também veio colocar um dedo novo Beleza Não quero ser intrometida Não, mas por que Que você desenha o seu dedo Pois é Acontece Não é Sim Isso ai é para um especialista Não era pra você estar com a mão lá Mas é que você estava com a mão lá Agora você está aí Sem o dedo Não é Elétrica Porque não é pra você Você não é estudo elétrico Então você não diga que está lá Nessa hora nem neste momento Não é nada Então Seja bem vinda Tá Tenha uma boa tarde Seja bem vinda De novo Tô puxando aqui a lista Da Achei Você está chegando por esse horário E Qual que é o seu nome Pra eu preencher a ficha aqui Mas esse nome é muito Não combina com você Nada Como não tem água aqui Eu sinto muito A gente não fornece água aqui Tinha que ter tomado água Tinha que ter tomado água Antes de vir pra cá Né? Você tem quantos anos? Querida Querido Eu queria lhe avisar que Eu sou Tô começando essa área só aprendizada Tudo bem Eu prometo Vou fazer tudo Sertinho Tá? Não tem por que Se preocupar com nada Não precisa se preocupar não Já treinei bastante E pode Como cortar E colocar Algum membro do corpo Não 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 Pois ela é Aprendiz Felizmente Mas Eu sei Muito mais do que você Porque pra daqui eu estudei Não é pra daqui Já você Eu fui lá Meijinha elétrica E ficou sem o dedão É Ai Desculpa Nada pessoal Que Não Me interessa a você A vida mais Eu costumo perguntar Por favor Me fala Se você tem outras cirurgias Prática Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Seu rosto é que nem a danita Que nem o fã Frank style Frank style É Sim Dá pra ver Cheio de botões Eu tô vendo assim Você tem Seus pés de galinha Tão bem costurado É Não Não dá pra notar Que tem pé de galinha Não Tá bem costurado Bem esticado Mas as manchas não negam né Que você já está velha demais Não adianta Fazer Plática Tá parecendo Um senhorzinho De 80 anos É Mas Que o teu amigo isso Não é Amigo Quantas pláticas você tem Atualmente Você tem 200 pláticas É Você queria ficar parecendo Você queria ficar parecendo Com alguém da Barbie É isso? Não dá certo Deus E não sinto de novo Você ia aparecer E aparecer Não 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 É Onde é que você mora? A gente tem que finalizar Que tô atrasada já Pra Costurar E Cortar a sua cara Você pode ir da sua cidade Onde você nasceu por avó? Tô com preguiça de tirar Beleza Beleza Agora a gente vai começar o processo Não vou usar luva até porque não precisa Não vou usar nada da tipo Deixa eu vir aqui Pra gente começar Vou anestesiar a sua língua, né? Tá muito grande, né? Você tá achando que ela tá muito grande? Não, eu acho que ela tá grande porque você fala muito da vida do outro Ando chocando todo mundo Isso aqui tá Vou buscar a língua Tô assim, ó Língua ruta Língua ruta agora Tá bom? Tá lá Acho que não vai doer nada Beleza Tranquilo Tranquilo Deixa eu repuxar aqui o negócio Abre a bocona Tem que fazer a seragem da boca Tá muito grande também Abre a bocona Isso Bota a língua por favor aqui Eu vou pegar a língua agora Isso Doeu? Não doeu Agora você tem que esperar Ficar anestesiado Beleza? Pra gente fazer tudo o processinho direito Evite falar o máximo Beleza? Evita falar por favor Vamos esperar Tanto Tanto Que eu preparei aqui a faquinha Para cortar a sua língua Não vou fazer Não é uma colher Mas você fez bem Envie aqui cortar a sua língua Tava falando demais Tava muito grande Gente Quem sabe se você fala menos Não é? Meu Fofoca Né? Nem se fala Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá sentindo alguma coisa? Tá Vamos esperar mais um daqui E agora Abre que eu tô Eu tô muito ansiosa pra vocês Tá sentindo? Vamos começar assim mesmo Tá bom? Você quer que eu goste de 3 cm da sua língua? Sim Porque atualmente ela tá com 10 cm Se eu fosse você eu gostaria 8 cm Mas vamos lá Língua desse tamanho não é um ser humano não Pelo amor de Deus Tá doendo Calma Meu Deus Que isso É sonho Não sabia que sangrava Porque eu sempre fiz em boneco Né? E eu não sabia que sonha tanto sonha Relaxe Vai ficar tudo Relaxe Vai ficar tudo Eu vou deixar o cordão aqui na sua língua, tá bom? Porque tá sentindo muito sangue Ok Deixa eu tirar Vamos ver essa língua agora Vamos ver essa língua agora Vamos ver essa língua agora Olha como ela tá velhona Tá vendo? Bem pequena Bem pequena Acordei bem direitinho Tudo bem pra você? Vou pegar aqui algumas coisas Para hidratar Deixa eu tirar qualquer sangue que tiver aí ainda É Nosso olhinho Ok Pronto Vamos passar agora Um olhozinho Um olhozinho Olhozinho Um boy Que herujinha Muito bom 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 Tá sem estornar, não? perfeito agora vou passar esse esmalte na sua língua não, esse será será eu tenho gosto de que esmalte, no esmalte acelerou acelerou para a língua está sentindo seu língua mais duro é para evitar também você falar agora, ok? quando chegar em casa você enxerga sua boca, beleza? ok? e aí você vai querer colocar um dedo novo ok olha olha, a gente tem dois dedos a gente tem esse médio tem esse mais comprido qual que você acha? vê-lo para colocar no seu dedão que caiu e esse aqui, você gostou desse, né? também eu comentaria aí de cima vou colocar um pouquinho de cola e colada então não precisa costurar porque a tecnologia está grande e aí você espera assim um minutinho secar que nem cola cílio, sabe? e aí está pronto mostre o dedo aí mostre o dedo aí tem que esperar até secar a cola tudo bom perfeito não doeu nada não tive que cortar nem costurar ninguém sentiu todo no final o que você achou da minha experiência não esquece de avaliar, ok? por favor não me der 8, me der 10, ok? deixa eu finalizar o meu bicho, ok? como que você irá apagar? aqui parcelei de 10 vidas, tá? deu 4 milhão de reais porque você sabe cirurgias não são baratas ainda mais para implantar o novo dedo em você parcelei no seu cartão black sem limite, viu? agora tenha uma boa noite